R$ 35,00 e R$ 20,00 o biquíni, contato pra vocês. R$ 35,00 o vestidinho branquinho, R$ 25,00 o lilás, trope de R$ 13,00 no atacado, R$ 15,00 no varejo, contato pra vocês. R$ 35,00, R$ 45,00 esse conjunto, tá super em alta, R$ 45,00 no atacado a partir de 3 peças, R$ 50,00 no varejo, contato pra vocês. Qualquer um, R$ 30,00 de conjunto, saia R$ 40,00, contatinho pra vocês. R$ 35,00 ou R$ 3,00 por 100,00, tem tamanho dela? Tem MG, GG, com forrinho? Um cartãozinho, por favor, contatinho pra vocês.